Horóscopo do dia, mensagem, quanto maior a fé, maior seu estado de alegria, quanto mais alegre você for, mais possibilidades você terá, fé é um estado alterado de consciência em que a produção de endorfina é inesgotável, a fé é a chave dourada, é o salto elétron, fé é ser positivo em circunstâncias embora negativas, fé é quando te chamam de louco por crer em algo que não se materializou ainda, fale para você mesmo, minha vida só melhora, minha vida só melhora, tenha um dia maravilhoso, queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou, das 7h às 11h da manhã, de segunda a sexta, o link está na descrição desse vídeo, queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores, Helenita Carvalho, Maria de Lourdes dos Santos, Edilaine Fátima, Deda Silva, Vitória Belisario, mandar um abraço também, para um pouco de tudo, Liz Magalhães, Ivete Pimenta, Maria Luíza, quer que eu leia seu nome aqui? deixe nos comentários, alguma mensagem, gratidão ou amém, obrigado, vem comigo, horóscopo do dia, escorpião, horóscopo do dia para o signo de escorpião, o bom aspecto Vênus e Netuno pode refletir nos seus relacionamentos no dia de hoje, porque você vai sentindo uma conexão maior com pessoas mais novas ou com filhos, também vai sobrar ânimo para curtir seus passateus preferidos, só não se esqueça de que a segurança e a saúde vem em primeiro lugar, embora seu signo tenha capacidade impressionante de regeneração, não é hora de baixar a guarda, o astral descontraído segue ao longo do dia, ganha reforço da lua que entra em virgem na parte da tarde, aproveite para compartilhar alguns sonhos e projetos com amigos, eles podem dar dicas interessantes, se o desejo de sair de casa falar mais alto, não esqueça a máscara, fora isso vai em frente, está a fim de espantar a solidão, espalhe a nutrição entre os amigos e avalie com atenção qualquer pessoa que conhecer através da turma, tudo deve correr bem com o par e a sintonia ficará mais afiada no romance, aí sim em meu ser de luz, se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é com gêmeos, touro, virgem e capricórnio, eu já sei como anda a sua vida ultimamente, você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer, tudo que você faz não adianta e quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada e seu delicioso presentinho de Deus some do nada, o seu crush nem fala porquê, só pare e pense, eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar, leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa índole, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua, enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida, mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza, se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional, você merece ser feliz, sim, não há de isso, meu whats está na descrição, fale comigo, a promoção dura somente esse mês, eu vou interpretar o seu mapa astral, eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição, a promoção é só esse mês, R$24,90, o seu mapa astral interpretado, se conheça melhor, destrava a sua vida, quem você ama, vai te amar também, tá bom? Meu ser de luz, se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou, Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família, fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida, não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade, isso que você ouviu, isso mesmo que você ouviu, que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom, não se esqueça meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar, que quem você ama, te ama em dobro, que nunca falte amor na sua vida, se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você, aqui a leitura é diferente, é com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial, curta esse vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom meu ser de luz, gratidão sempre! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus